Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela Tereza, Maira mostra o documento de divórcio a Rubens e ele rapidamente diz que aquilo foi montado e alguém está querendo destruí-lo, pois sabem que ele vive para a esposa e a filha. Furiosa, Aida então diz ao pai que não se faça de inocente, porque sabe que existe outra mulher em sua vida. Cruelmente, Tereza diz a Paloma que esse filho que, segundo ela, teve com Arthur, não significou absolutamente nada para ele e que os únicos que ele considerará serão os dela. Além de que Paloma já está um pouco velha para ter outros filhos, Paloma expulsa Tereza de sua casa. Regina exige que Armando dê o corretivo na filha. Martim diz à Aurora que gosta que ela o veja como um amigo, mas que espera algo a mais. Aurora diz que está apaixonada por outro homem, mas ele diz que está disposto a lutar pelo seu amor. Mariano recrimina Tereza por ter enviado os papéis do divórcio de Rubens para Aida. Tereza diz que o fez para obrigar Rubens a assumir esperança. Mariano não acredita e diz que sua intenção foi deixar Aida furiosa. Maira está propensa a acreditar no arrependimento de Rubens e perdoá-lo. Aida diz a Maira que seu pai é um mentiroso e pede a ela que deixe de ser ingênua, pois ele deve estar gastando seu dinheiro com outra mulher. Rubens furioso diz a esperança que Tereza entregou para sua filha os papéis do divórcio e também a foto na qual eles estavam juntos e por sua culpa está arruinado. Rubens tenta beijar a esperança à força. O doutor Ledesma passa e adverte Rubens que deixe esperança em paz ou vai ordenar que proíbam sua entrada no hospital. Rubens pede a Aida que o escute e ela responde que as explicações devem ser para sua mãe e que ela mesma vai gerir os negócios da família. Joana, feliz, mostra para Tereza seu vestido de noiva, mas se decepciona quando vê que Tereza recebeu um vestido de noiva de uma loja exclusiva da Espanha. E aí, pessoal, mais um capítulo de Tereza. O que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha e conheça os nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!